Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje quero falar pessoal o significado de sonhar com goteira. E vou estar fazendo uma comparação primeiro na vida real e depois falando um significado que se baseia no mesmo. Olha só, vamos dizer que na vida real a sua casa está pingando goteira dentro. É aquele incômodo de você ter que pegar a bacia e ter que colocar lá para pingar. Está pingando lá em um lugar e quando vai ver já está pingando em outro. Você tem que pegar mais uma bacia e colocar em outro lugar. Fica aquela coisa chata, aquela perturbação. Quando você sonha que a sua casa está pingando goteira, significa que existe alguma perturbação. Alguma coisa dentro da sua casa não está muito bem. Alguma coisa está trazendo algum incômodo, alguma perturbação. Seja alguém dentro da sua casa ou alguma coisa que está trazendo algum incômodo. Então, esse sonho representa perturbação. Sonhar com goteira representa perturbação. Porém, uma perturbação que você mesmo pode arrumar um jeito de consertar. Geralmente, se for alguma coisa que está te incomodando, às vezes até alguém que mora contigo também. Às vezes tem pessoas que moram com a gente e traz um grande incômodo para a gente. Então, muitas vezes o sonho com a goteirinha pingando dentro da sua casa representa um momento de perturbação. momento onde alguma coisa está tirando sua paz e não está sendo legal para você. Tá bom? Mas isso a gente tem que procurar solução. O que eu posso fazer para parar com esse incômodo na minha vida? Alguma coisa está te incomodando e você tem que resolver. Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus. Qualquer coisa, pode deixar sua opinião e seus comentários também, se você não concorda com esse significado. Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus. E até mais! Fiquem todos com Deus.